Aspirantes a ganhadores de troféu e imprensa, acomode-se no sofá porque tá começando a hora abençoada do pipocano nosso de cada dia. A gente tarda, mas não falha. Pipoca, mas não. Retarda, mas não falha. Muito filme investe bastante na criação de um personagem foda, né, daqueles que a gente gosta logo de cara, sabe assim, que já rola aquela afeição. E nem sempre ele é o protagonista, isso que é o mais legal. Tem filmes que o protagonista não protagoniza. Olha que louco. Você, senhor, está sendo o protagonista da sua própria vida? Pensando nisso alguns segundos. Pensando nisso, a gente resolveu homenagear os sete coadjuvantes mais legais que os próprios protagonistas. No caso aqui da gente, toda a equipe que grava aqui do outro lado é mais legal. Tem um que imita o Silvio Santos, o outro que faz cubo mágico rápido. Eles podem nos conquistar por serem engraçados, meio malucos ou, o que é mais comum, vilões filhos da puta, né, e que são carismáticos. E aí, coitadinho do protagonista que foi contratado, pelo menos ele ganha um cachê de protagonista, né. Ele vira, acaba virando papel de parede no filme. Ou quase como o Rolandinho aqui no Pipocando, um simples escadinha pra eu fazer minhas piadas. Não dá pra começar essa lista por outro nome, que não seja o do Coringa, cara do Cavaleiro das Trevas, a saga do Nolan maravilhosa. O personagem virou um dos maiores ícones pops da atualidade. Coringa já era um ícone. Depois que o Ratlager fez essa parada, mano, aí meu amiguinho, o bagulho foi louco. E como a gente tá careca de saber, todo o mérito dessa parada foi do próprio Ratlager, que passou um mês trancado no hotel pra mergulhar fundo na criação do personagem. Eu sou um craque! Senhoras e senhores, quer ver o Ratlager? Praça da Sé, meia-noite? Tem uns quatro. Tem uns quatro Ratlagers lá. Tudo é craque pra você, Rolandinho? Eu não entendi. Depois que ele morreu, divulgaram até o diário dele, né? Que ele fez nessa época, cheio de recortes de quadrinhos, de animais, de palavras meio malucas, muitas cartas de baralho, alguns pinos também. De quando eu tô brincando, não tinha nenhum pino não. Quer dizer, não sei. Tudo isso resultou num vilão insano, sádico, cheio de humor negro e super inteligente, que a gente simplesmente aprendeu a amar e odiar. E olha que o Ratlager ficou com uma missão quase impossível de substituir a imagem já perfeita do Coringa que rolava, aquela do Jack Nicholson lá no Batman do Tim Burton, que era um trabalho bem legal também. E as concorrências pelo Lofote no próprio Cavaleiro das Trevas já era bem pesada, com Christian Bale, Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman, uma galera de peso no elenco, mano. Então imagina ter que brilhar no meio dessa galera aí, não tá fácil não. O Batman é uma paródia sobre a vida em São Paulo. O Batman é o riquinho que comprou um carro preto, acha que tá causando, ele mora num castelo. Ah, eu acho que eu sou um morcego. Ah, eu sou o morcegão da noite. O Roland Drácula veio às ruas pra descobrir o que os mortais fariam se tivessem um vampiro em suas vidas. Mas sussa, cara, o Bale nem teve tempo de ficar chateado por ter ficado em segundo plano nesse filme, porque em 2010 ele também brilhou como coadjuvante no filme O Vencedor. Quanto ao Heath Ledger foi muito injusto, quanto ao Heath Ledger, foi injusto. É Heath Ledger? Aí depois de ver esse Heath Ledger, você não falou nada. Você não falou nada. É Heath Ledger ou é Heath Ledger? É como é que você ia falar. Tá certo, é Heath Ledger. Tá certo, é Heath Ledger. Quanto ao Heath Ledger, foi muito justo aquele Oscar que ele recebeu depois de morto, né? Isso é legal. Fica agora a pica pro Jared Leto ser tão marcante quanto seu antecessor. Eu não queria estar na pele do Leto, porque ele vai ter que fazer um cara tão bom ou melhor. Não tão esperando que ele faça menos. O papel quase foi pro Leonardo DiCaprio, mas dessa vez a gente agradece por não ter rolado. É que o Christopher Waltz fez muito bonito em Bastardos em Glórias. E aí, mano, o cara agora tá em todas, né? O próprio Tarantino já disse que é um dos seus personagens favoritos, cara. Talvez por isso ele tenha se esforçado tanto pra encontrar alguém que interpretasse direitinho. Porque ele tinha esse apego com esse personagem que ele tinha criado. O ator nesse papel, ele precisaria falar alemão, inglês e francês fluentemente. Então a tarefa não foi tão fácil, né? O Tarantino, ele pensou que tinha escrito um personagem que só existia na sua imaginação. Foi quando apareceu esse austríaco louco tiozão. Eis que um dia ele trombou com um austríaco, né? Já meio tiozão, que nunca tinha feito nada muito marcante no cinema. E resolveu correr o risco, cara. E ó... E valeu a pena, brother. Isso que é da hora. O Waltz, ele deu a alma pra um vilão conhecido como Caçador de Judeus. Pelo nome, você já imagina o tanto de raiva que a gente deveria ter desse maluco, né? Mas não é que o Hans Landa consegue conquistar a nossa simpatia, brother? Sei lá, o cara é inteligente, ele tem uma lábia boa, ele parece muito educado. Na verdade, esse personagem tem uma aura, assim, mano, que dá medo na pessoa. Porque ele é daorinha. Só que daí ele vai lá e mata você. Vou conciar e explicar ele do origem do outro processo no cinema. E ele ainda diz que não curte caçar os judeus. Que ele só faz isso porque é o trampo dele. E no final, o Hans mostra que ele não tem lealdade nenhuma ao nazismo, que ele é um filho da puta, né? Depois do sucesso como Hans Landa, o Waltz, ele repetiu esse tipão de personagem em Águas para Elefante e um pouquinho no Diogo Livre. Que eu acho que o papel dele no Diogo Livre também foi excelente, brother. O cara mandou muito bem. Estão dizendo aí que agora esse papel dele no 007 foi uma das coisas mais marcantes do filme. Eu achei, eu gostei desse filme do 007. Não acho o melhor filme do 007. Mas acho que a participação do Waltz foi algo que a incrementou para o filme. Meio que, tipo, criaram esses vilões de 007 que são aqueles malucos cheios da grana. E, mano, combina com ele, vai. É até bizarro dizer que a garotinha do pequena Miss Sunshine não é a protagonista do filme. Não é. Mas acredite se quiser, mesmo fazendo a história acontecer, ela é sim a coadjuvante. Como ela é importante para a história, já seria fácil ser o centro das atenções do filme. Beleza. Mas ninguém esperava que a atriz pirralinha uma criança ia reinar absoluta no papel. A Abigail Breslin não era nenhuma novata na área, mas atuar tão naturalmente quanto em Pequena Miss Sunshine foi coisa de gente grande, mano. A malandou muito bem. Ela interpreta a Olive, uma menina toda maluca e desajustada, que leva a família inteira para atravessar o estado só por causa de um concurso de Miss. Tá errado essa parada, né? Não é nem ela que faz tanta questão. É a mãe louca dela que fala, não, tem que ser, tem que ir para todos os lugares. Não, ela piga, ela piga. Não, ela quer. Não, ela piga em convenção. Mas é a família que é pirada. Mano, a cena do concurso é muito hilária. Não tem como não se encantar por essa gurizinha esquisita, que é a mais adorável de todas as gurias esquisitas. Ela fez o clube das gurias esquisitas. E lembrando, Rolandinho, que a minazinha não teve a luz ofuscada pelas grandes estrelas de Hollywood que participavam desse filme, tipo o Stephen Carroll, o Paul Dano e outras aí, né? E ela fez jus ao título do filme. Afinal, ela é uma coadjuvante que está no nome do filme. Olha a resposta. A justiça foi feita e Abigail virou uma das atrizes mais jovens a serem indicadas ao Oscar. Na época, ela tinha só 10 anos de idade. Hoje em dia, a Rolandinho rouba nossos corações por outros motivos. Olha a foto dela com 19 anos de idade. Atualmente. Bruno Bock é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Busca pé? Quem que é buscar pé, cara? Felipe. Smith. Esse era o protagonista do Cidade de Deus, mas aposto que você não lembrava o nome e talvez não lembre nem da cara deste brother. Isso porque o ator Leandro Firmino, que era meio desconhecido na época, chamou a responsa e fez um traficante que botou medo até na sua sombra, mano. Parabéns, velho. Detonou. A adjuvante é o caralho. Meu nome é Firmino. O meu nome é Bruno, mas aqui na minha cidade o pessoal me chama de Rolandinho. O engraçado é que contam que o ator era super quietinho na dele, mas o que o cara se transformava na hora de ir pra cena não tá escrito, bro. Ele, mano, encapetava, incorporava ali o Manuzica. E o personagem já chamou atenção naquela primeira parte do filme em que ainda era uma criança. Lembra dele massacrando sem dó a galera inocente no hotel? E não é todo mundo que sabe disso, mas o Zé Pequeno foi um bandidão que realmente existiu nos anos 70 lá no Rio de Janeiro. Então quando esse filme saiu, a galera que mora lá que é da cena, né? E dizem, Rolandinho, que ele era daquele jeitão mesmo. Sangue frio pra caralho, apavorava todo mundo da comunidade, dominava, falava que o cara era o capeta. Mas algumas coisas do filme é claro que foram um pouco exageradas, né? Por exemplo, disseram que o Zé Pequeno real nunca usou crianças na quadrilha dele, por exemplo, coisa que chocou o público no cinema, mas não é porque o Zé Pequeno não usou que outras pessoas não usam. Exatamente, mas ó, real ou não, como sem exageros, o filho da puta despertou uma raiva que a gente adorou te sentir, né, Rolandinho? Tem essa. Por mais dadinhos e Zé Pequenos nos filmes, por mais personagens que roubem a atuação e não filmem os mornos. Thor pode não ter sido um dos filmes mais legais da Marvel, eu diria que um dos menos legais da Marvel, mas um carinha ali fez a produção valer a pena. É claro que eu não estou falando do Thor. A gente tá falando do Loki. Foi o do Machado? Não, a gente tá falando do Loki. Mesmo naquele primeiro filme, o cara, um cara bem Loki, né, já despertou o interesse da galera por ter uma pegada cômica misturada com toda aquela maldade do personagem. Você também é Loki, né? Isso deixa o vilão quase bonzinho, mesmo quando ele tá realizando os planos mais maléficos contra a sua própria família. Pesado. Aí, Rolandinho, o coitado do Thor quase desapareceu na história. Ele já é meio sem sal, e quando a gente compara ele com o Loki, então nem parece que são irmãos. Parece que, na verdade... É, o Thor, ele é meio... É, embaixado. E no segundo filme, né, e no Vingadores, o humor e a simpatia do Loki são explorados ainda mais, cara, fazendo com que os produtores também colocassem o personagem dele em A Era de Ultron, porque eles queriam que viesse mais público, as pessoas gostam do Loki, o Loki sataniza. Não, e o pior é que os caras chegaram a gravar as paradas, mas depois, na hora H, eles decidiram cortar. Os produtores, eles falaram que o filme já tinha muita coisa e que eles não queriam mais elemento ali. Chega de enfiar coisa no meu filme! Mas o ator Tom Hiddleston lançou a real e disse que nas sessões de teste de Avengers A Era de Ultron, o público ficou muito eufórico com o Loki, o que acabou desviando o foco da plateia. Olha, isso que dá, Rolandinho, ser tão querido. Eu sofro com isso. Segundos em cena, ele já rouba atenção. É incrível, né? Mas é quase certo que o Loki vai estar no terceiro filme do Thor, assinou a lista de presença. Nossa, mal posso esperar. Ok, Rolandinho, o Nemu, ele é bonitinho, beleza. O Tubarão e as Tartarulhas também são legaizinhos, fazem a gente dar uma risada, mais um filme Procurando Nemu. É a Dory e ponto final, todo mundo lembra dela. Precisamos concordar. A gente tem que concordar com isso. Procurando Nemu. Onde é que ele dá? Ela é desmemoriada, né? Fala baleiês e ainda alope os outros personagens. Mano, é a personagem mais da hora desse filme, com certeza. Tem como não gostar, cara? Eu amo. O pai do Nemu, ele fica tão apagado do lado dela que até hoje eu não sei o nome dele. É o Merlin, Melvin. É porque você tem a memória igual. É o Melvin. É porque você tem a memória igual da menina. A peixinha simpática, ela é grande parte do motivo de Nemu ser um puta sucesso entre as crianças e os adultos. E aí eles anunciaram pra 2016 o Procurando Dory, continuação do filme, mas que agora vai ter a Dory como a grande estrela. Ouvimos um amém? E quem vai fazer a voz dela de novo? A Erin DeGeneres, a Xuxa dos Americanos, que soube dar o tom certo pra personagem, né? Ninguém vira o jantar, uhu, ninguém vira o jantar, tô de dieta. Eu quero saber se dessa vez a gente vai ter outro hit da diva, igual a Continue a Nadar, Continue a Nadar. Aposto que você cantou isso por várias horas, você não esqueceu dessa peixinha maluca. Quando falamos de um clássico, é natural se imaginar que vários personagens, se não todos, sejam muito legais pro filme ter, meu, grudado tanta gente. Isso é uma técnica nesse que no universo, é todo um universo. O Star Wars, Rolandinho, ele realmente tem muito personagem legal. Muito. Han Solo, Chewbacca, Yoda, o próprio Luke é foda, mas a gente tem que admitir que um cara roubou a cena e ele vive um dos maiores ícones da cultura pop, que foi o Darth Vader, né, Rolandinho? Nossa, que injustiça com o Jair Jair Binks, cara. Eu acho sacanagem, eu não reconheço. O que o Jair Jair Binks representou pra toda essa cultura intro em sete do Jorge Lucas mostrando que o segredo do Star Wars é o Jair Jair Binks. E o vilão, ele é feito de pura maldade, consegue ser mais frio que a sua armadura, né, que é de metal, e é tão poderoso que consegue acabar com a vida de qualquer um sem se esforçar com muita coisa. Ele usa a própria força, né, pra não ter que se esforçar. Mas a gente descobre que tem um coração batendo por trás de todo aquele aço e é impossível a gente não ficar comovido, pelo menos um pouquinho, com a história de quem um dia foi Anakin. E tanto sucesso nos filmes mais antigos levaram os produtores a contar a história completa do mais amado vilão de todos os tempos nos filmes lá dos anos 2000. E agora, meus amigos, já anunciaram que vai ter vários filmes entre os filmes que já existem. Vocês vão ter que aguentar o Star Wars agora. Da história. Vocês vão ter que aguentar muito o Star Wars. Não queria o Star Wars? Não queria o Star Wars? A gente nem comprou pra fazer Star Wars agora. Agora aguenta. Agora aguenta. Vai ter parque de diversão e tudo mais. É a Marvel Wars. Ali a gente conhece a infância e os tempos de jovem do rapagão, que um dia foi tão de boa, né? Parece o Rolandinho, que virou essa... Também entendemos melhor os motivos dele ter ido pro lado negro da força. Tipo, o Rolandinho a gente percebe. Depois que conhecer ele melhor, você entende porque ele foi pro lado negro da força. Foi pro lado bacon da força. E no novo filme do Star Wars não falta especulação a respeito do Darth Vader. Cara, será que vai rolar um discípulo? Vai ser ressuscitado? Vamos fazer uma mandinga louca? Vai flashback? Vai ter Darth Vader de algum jeito. Vai ter Darth Vader. E se reclamar... A gente queria passar mais tempo falando aqui desses personagens encantadores. Sério mesmo, Rolandinho? Essa aqui vai ter lista dois? Não, não vai. Mas, infelizmente, são muitos, muitos, muitos personagens que brilharam pra pouco o vídeo. E só pra avisar, galera, pra não dar treto, o Jack Sparrow não tá nessa lista porque ele rapidamente virou o protagonista dos filmes lá no Piratas do Caribe. Ele brilhou, morreu, voltou, foram buscar. Ele tá com os ciris brancos na praia. E não esqueça de comprar na loja Pipocando. O cara tem caneca, tem camisetas legais. A gente tá com preços diferentes esse mês. Então entra lá que tem muita promoção, muita coisa legal, frete é grátis. E é pura alegria. Quer ajudar o Pipocando? Comprar na lojinha. E eu queria agradecer você em casa por me colocar como coadjuvante da sua vida. Você, meu amiguinho, tem que ser o protagonista. Não sua mãe, não seu pai, não seu chefe, não seu marido. Você é o protagonista da sua vida e eu, novinha, posso ser o coadjuvante. E eu sou o Mega Man. Tá, a teoria trem do hype. Como é que funciona o trem do hype? A pessoa que ela tá dentro do trem do hype, o vidro do trem do hype, ele tem uma propriedade mágica especial que tudo parece maravilhoso. Então assim, o mundo já tá o apocalipse lá fora. Mas pela janela do trem do hype, flores, pôneis, arco-íris por todos os lados, entendeu? Então quem tá no trem do hype, viu aquele trailer mequetréfila do Warcraft, melhor filme, o novo Star Wars. Novo Star Wars não, o novo Senhor dos Anéis. Warcraft, beleza. Aí, vê uma foto do Jared Leto, uma foto! Melhor Coringa! Hashtag hype! Hashtag wow! Hashtag viva! Hashtag morte! Hashtag Coringa! Hashtag Batman! Hashtag hype!